Olá a todos! Aqui é a professora Daniela Sanches de novo e hoje nós vamos estudar mais um gênero textual, um memorando. Partiu estudar? Bom, vamos entender primeiramente o que é um memorando, né? Então, ele é um gênero textual muito comum aí em comunicações internas oficiais, seja de instituições, empresas ou órgãos públicos, tá? E como que tem que ser a linguagem desse tipo de documento? É um texto curto, tá? Numa linguagem simples, de fácil entendimento, tem que ser, então, objetiva, é formal por se tratar de documento oficial, é um meio de comunicação interno, importante frisar, tá? Não da empresa para público externo, mas sim a empresa entre seus funcionários. Então, ó, principal, tem como destinatários os funcionários de uma empresa. Qual que é o objetivo, né? O que eu pretendo quando eu vou escrever um memorando? Resolver situações ou fornecer informações suplementares, né? Dar mais informações sobre uma questão que não necessita de uma reunião sobre ela. Então, em vez de fazer uma reunião para dar um aviso muito importante, ou algo que vai ser acrescido, né? Numa determinada situação, você faz um memorando. Qual que é a estrutura do memorando? Ó, eu tenho que ter, então, o timbre da instituição, então, é um documento, né, de uso interno, então, o timbre da instituição, da empresa, aí no caso. Local e data, muito importante falar quando, né, onde e quando está acontecendo isso. Tem número, o memorando tem número, é um controle aí da instituição, né? Ela vai numerando, um, dois, três, quatro, até chegar no, sei lá, mil, depende do tamanho da empresa. Tem que ter o assunto, assim como no e-mail, né, a gente tem que falar do que se trata. Destinatário, sendo este mencionado pelo cargo que ocupa, então, a quem se destina? A quem, né, eu quero que chegue, para quem eu quero que chegue essa mensagem? Corpo da mensagem, a despedida, e aí a assinatura dessa pessoa que está fazendo o memorando, seguido do seu cargo aí. No final, é interessante ter um contato, né, desse remetente aí da pessoa que escreveu na nota de rodapé, então, caso alguém tenha alguma dúvida, né, só entrar em contato com aquela pessoa. Então, aqui eu tenho um exemplo, já que nós estudamos, né, no Centro Paula Sousa, então, eu peguei um memorando do Centro Paula Sousa para mostrar aí para vocês como que ele é. Então, aqui está o timbre da instituição, né, tem que ser o timbre oficial. Local e data, ó, São Paulo, 1 de fevereiro de 2019. O número do memorando, tá vendo que é um controle deles, aqui, então, o número 2, ó, de 2019. O assunto, né, ó, importante aqui o assunto, então, curso de capacitação docente, funcionários à distância, a quem se destina esse memorando? Ao senhor diretor. Por quê? Porque dele, ó, vai passar para os professores. Então, solicitamos à vossa senhoria a gentileza de informar seus professores e funcionários que já estamos disponibilizando os cursos à distância, discriminando, discriminados abaixo. Então, ele mandou para o diretor, né, para ficar uma coisa aí, imagina, mandar para todos os professores, não tem como. Então, ele manda para cada escola, né, e quem é o representante de cada escola é o diretor, e ele fica, né, com essa incumbência, essa responsabilidade de distribuir esse e-mail para os seus professores, tá? Então, o destinatário aqui, o diretor, a escola. Aí, o corpo do texto, né, onde ele colocou as informações pertinentes, ele está falando sobre cursos, então, ele falou como que tem que fazer para se inscrever, né, deixou algumas coisas importantes aqui, falou da certificação. Aqui, ele colocou os cursos, tá? E aí, no final, ele se despediu, ó. Certos de contarmos com sua colaboração, subscrevemos-nos atenciosamente. Então, você tem uma despedida cortesa aqui, né, certos de nos responder mais brevemente. Você faz uma despedida cortesa, coloco atenciosamente, e aí você coloca, então, a sua assinatura e seu cargo, tá? Aqui, no caso, então, ele pôs o nome dele, né, porque ainda não estava utilizando a assinatura digital, então, ele só escreveu o nome dele e o cargo que ele ocupava. No caso, não era só dele, tá? Então, era desse professor, desse coordenador e do superior aqui, né, de todos eles. E aqui no rodapé, né, então, tem o contato, né, caso você queira falar, você vai falar com quem? Vai falar com o Santo Paulo Sousa, então, tem um contato aqui, tá? Então, é bem simples o memorando, vocês estão vendo que a ideia aqui foi informar, né, de novos cursos de capacitação. Não tem nada de tão espetacular. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí no canal e também se inscreve, tá ok? Abraços e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!